O quinto congresso brasileiro de palma e outras cactáceas será realizado durante o Agropec Semiário de 2017 nos dias 7 e 8 de agosto no Parque de Exposições de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E para destacar os principais temas desse encontro, eu converso agora com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba está aqui com a gente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Marcelo, bom dia ouvinte do canal do Produtor. Está acontecendo aí a segunda edição do Agropec Semiário, a primeira foi na Bahia, a segunda agora dia 7 e 8 de agosto em Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, no Parque de Exposição de Parnamirim. Dentro do Agropec nós temos aí o quinto congresso brasileiro de palmas e outra cactácea e é uma coisa que vem acontecendo justamente a cada dois anos. Tivemos aí um congresso internacional em 2007, que tivemos aí a participação de 92 estrangeiros, vamos dizer assim, gringos que estavam presentes. Tivemos 52 países presentes nesse congresso internacional. Aí criamos uma associação brasileira de palmas e outras cactáceas, onde essa associação vem realizando já pelo quinto ano, a cada dois anos vem realizando, como vai acontecer agora no dia 7 e 8, o quinto congresso brasileiro de palmas e outras cactáceas. Vale saber. O que pode salientar, só para reforçar, quais são as entidades que estão realizando o congresso? Olha, temos aí a própria CNA, quem vem encabeçando esse movimento do Agropec. Surgiu essa ideia na Bahia, com o nosso presidente João Martins e hoje também como presidente da CNA, justamente incentivando, vamos dizer assim, coordenando para que realmente isso aconteça. Então, aconteceu na Bahia, no Rio Grande do Norte, outro estado vai ser escolhido daqui a dois anos. E as federações do Nordeste que estão engajadas, estão empenhadas com a federação do Rio Grande do Norte, no sentido que possamos realizar, com o apoio do Senado, do SEBRAE e da própria CNA, no sentido Banco do Nordeste, Banco do Brasil, no sentido que a gente possa realizar um grande congresso lá na cidade de Natal, no município de Panamirim. Agora, é importante a gente falar qual é a importância, então, da palma para o Nordeste brasileiro. Olha, o quinto congresso, essa questão da palma, a palma é um cactos que todo mundo conhece. Você tem uma ideia, enquanto nós temos uma região semiárida, que os estados do Nordeste, nós temos aí, em média, 80% nas regiões semiáridas, o México tem aí 85% do seu território em regiões semiáridas. E a palma é oriunda do México, entrou aqui no Brasil, com, vamos dizer assim, no propósito de tirar a coxonila do carmim da palma, porque é uma tinta natural, para tingir tecidos. Isso foi trazido, a palma foi trazida para o Brasil, pelo Lundre, que tinha as fábricas de tecido, de tecido e também por o Lundre e outras empresas que trouxeram para cá, para o Brasil. Então, isso, o animal foi comendo e a palma se tornou uma alimentação animal todo esse tempo. Mas o México, eu tive em 2003, 2004, a palma é uma cultura tão importante para eles como se trata da soja, da cana, do café aqui no Brasil. É tão importante a palma para os mexicanos que está lá na bandeira do México, uma raqueta de palma. E por isso, aqui no Brasil, a linha foi da alimentação animal. Só que lá fora, você usa a palma em diversas, na questão da culinária, de cosméticos, o fruto da palma. A Itália é o maior produtor de fruto de palma do mundo, inclusive entra nos supermercados de São Paulo, do Rio, como figo da Índia e não tem nada de figo da Índia, é fruto de palma. Então, o Nordeste brasileiro tem toda uma característica para isso, principalmente em algumas regiões mais altas em função do clima. Então, a palma se torna mais resistente nessas regiões onde a temperatura à noite, ela baixa um pouco. E com isso, a importância que tem hoje, principalmente com esses últimos anos secos, a palma tem sido a salvação da pecuária brasileira de caprino, de ovino e de bovino. E a cada dia vem se modernizando através de tecnologias. Estamos aí já com vagão, forrageiro de palma, distribuição de palma direto no coxo. Então, e também tivemos uma reunião recente na Sudene, onde a Sudene hoje está criando a Rede Palma, junto com outros, com a universidade, com a CNA, com a empresa de pesquisa, enfim, no sentido de você dar uma dinâmica diferente à palma. Levando em consideração que você hoje, no plantio moderno, hoje, antigamente, você plantava a palma no pior local da sua propriedade e dava só um roço. Hoje, a palma, você faz a subsolagem, você faz a sucragem, risco com sucador, você corrige solo, você aduba. Alguns agrônomos são contra adubar a terra no semiárido, mas você não vai usar adubo no seco, você só vai usar adubo quando chove. Então, você saiu de 70, 80 toneladas de palma por hectare, para 500, 600 toneladas de palma se você irrigar. Se for de sequeiro, você fica numa média de 300 a 400 toneladas por hectare. Isso eu não conheço nenhum outro produto que você, nem cana, nem capim, nem milho, nem soco, que você chega a tirar 400 a 500 toneladas de ração por hectare. E você ainda pode transformar essa palma em farelo. Você tem uma máquina apropriada, que vai para um secador natural, e que você pode transformar num farelo. depois dela corrigir solo, adubar, você pode ter um farelo de palma com 10 a 12% de proteína. Então, se você agregar mais um pouco de proteína, ela tem um poder muito grande energética também, e você vai precisar só do proteinado para resolver, ou vamos dizer assim, nivelar um padrão de proteína com o uso da palma. Agora, como e quando começou, então, esse congresso brasileiro de palma e outras cactáceas? Olha, começamos o congresso 2007, internacional. Em 2009 fizemos um nacional na Paraíba. Em 2011 foi em Garanhuns, Pernambuco. Em 2013 aconteceu no PEC Nordeste, em Fortaleza. Em 2015 aconteceu no Agropec, na Bahia. E agora, com sua quinta edição, agora em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, lá, que está sendo coordenado pela Federação e o Senado do Rio Grande do Norte, do qual tem nosso presidente, o Zé Vieira, que está responsável esse ano, vamos dizer, é o presidente do Congresso do Agropec, esse ano, lá no Ceará, no Rio Grande do Norte. Agora, vale salientar também, aqui eu quero fazer uma observação, que é quanto aos trabalhos científicos. Nós, os trabalhos científicos, estão terminando agora o prazo. Dia 20 de junho está sendo encerrado. Então, aqui fica um alerta para aqueles pesquisadores, professores de universidades, que estão interessados em participar com seus trabalhos, que agilizem esse processo para a entrega desses trabalhos científicos que vão ser analisados até a data da realização do Congresso. Presidente, qual é a periodicidade aí, o período desse evento? Do? Desse evento aí do Congresso. Olha, esse Congresso é dia 7 e dia 8, são dois dias de Congresso. A abertura será no próprio local pela manhã, logo às 8 da manhã. E aí segue as palestras, tanto do Agropec, como o do 5º Congresso Brasileiro de Palma, que vão acontecer simultaneamente lá no parque. Vai ser um, vamos dizer assim, você sai de um hotel, você sai de um salão de eventos, e você vai, praticamente, tem as instalações onde vão ser colocadas as salas, as salas onde vai haver as palestras, tem um auditório, marcha, onde vão ter palestras, na abertura, alguns ministros estão sendo convidados, algumas autoridades estão sendo convidadas, no sentido de que a gente possa proporcionar um grande Agropec e também um Congresso Brasileiro de Palma que venha corresponder às expectativas dos outros anos. A palma, ela vem tomando um rumo diferente no Nordeste, com novas tecnologias, plantadeira, já tem uma plantadeira hoje que foi criada até por um produtor e teve uma empresa em Alagoas que comprou a ideia e fabricou já essa máquina de plantio, que planta 8 hectares de palma dia. E também tem uma empresa em São Paulo que teve na Sudende, se comprometendo a ter um modelo também dentro de uma máquina, coletadeira de palma, que ela já joga a palma picada já no próprio vagão. Então isso vai facilitar aí muito a mão de obra da palma, porque no passado você precisava cortar, transportar para a fazenda, triturar para depois distribuir no coxo. E hoje você já consegue só cortar e jogar dentro de um vagão forrageiro, que é uma espécie de um liquificador, e ela depois sai distribuindo ali, você já incorpora proteína, incorpora volumoso, você já coloca a ração no coxo, já tem produtores hoje na Bahia engordando mil bois em confinamento à base de palma. Então ela está evoluindo, os plantios aumentam, para você ter uma ideia do que representa hoje uma raquete de palma, você quiser fazer um plantio hoje tem que pagar por uma raquete, 20 centavos de uma raquete de palma. Isso você chega a usar, em média por hectare, de 40 a 50 mil raquetes por hectare. Você dá 1,80m de espaçamento e você planta 5 raquetes no metro linear. E a questão da irrigação também, a água é insignificante. Você apenas vai usar 5 litros d'água no metro linear, no gotejamento, a cada 15 dias. Então a quantidade de água que você usa para irrigar uma área de palma é insignificante. Agora, de quanto em quanto tempo é realizado esse congresso? Olha, esse congresso se realiza, Marcelo, a cada dois anos. Temos aí a previsão, agora vai acontecer no Rio Grande do Norte. E no próximo ano, isso é dentro do auditório, no final. A gente, por aclamação, a gente vê quem são os estados interessados. E temos aí Alagoas, Segipe, Piauí e Maranhão. São os quatro estados do Nordeste que faltam ser realizados esse congresso brasileiro de palma. Então um dos quatro, provavelmente, quando a gente termina um congresso, aí quando concorre os dois, aí um, quem ganha, faz primeiro, como aconteceu com o Rio Grande do Norte, por exemplo. Vem acontecendo na Paraíba, concorreram o Pernambuco e o Ceará. O Pernambuco ganhou. Aí o Ceará ficou para fazer o segundo. Quando chegou no Ceará, a escolha foi para onde? Bahia e Rio Grande do Norte. A Bahia ganhou, então o Rio Grande do Norte está sendo. Então, quando for agora, nós vamos ver aquele que ganhar, realiza primeiro e o perdedor já realiza o segundo. A gente já sai com dois congressos já agendados. E esse congresso brasileiro de tal, ele tem tomado um vulto muito grande, que é o interesse do produtor cada vez maior por essas variedades, inclusive variedade resistente, porque tivemos um problema da Conchonilha do Carminho, que dizimou praticamente a palma no Nordeste brasileiro. Temos que trabalhar aí com defensivos, que só temos um defensivo hoje registrado para a Conchonilha, que é o Galil, produzido pela Milênio. Não temos nenhum herbicida hoje registrado para as gaminhas, para o mato na palma. E também temos que encontrar, temos que ter um controle biológico dessa Conchonilha. Temos um laboratório em São Paulo, que já mostrou se interessar disso já há seis anos atrás, e que agora também teve na reunião da Sudene. E temos que fazer um trabalho também de controle biológico dessa praga, ou seja, o inimigo natural da Conchonilha do Carminho. E são trabalhos que estão sendo planejados para que a gente possa realizar isso e isso em decorrência desse crescimento dessa planta, que é milagrosa para o semiálio. Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber.